Estamos aqui hoje recebendo essa turma linda aí das cidades vizinhas, nós estamos a todo vapor aqui preparando tudo para darmos início hoje ao ano letivo presencial, porque a gente já começou de forma online, mas hoje de forma presencial recebendo esses alunos aqui na escola. Agora, eu quero que você fale para a gente em relação às adaptações do prédio, né, para receber esses alunos aqui na data de hoje. Então, a gente com a ajuda da nossa vice-prefeita, da secretária Vânia, a gente já conseguiu dar uma arrumada para receber eles aqui, né, estamos com os alojamentos já tudo ok já para recebê-los, para nesse primeiro dia, essa primeira semana de aula presencial, já estamos com tudo certinho já para esse primeiro momento aí com eles. E como que estamos questões de matrículas para quem ainda não conseguiu? Tem vaga ou como que está? Ainda temos. Essa semana a gente ainda está com algumas vagas abertas, já estamos quase finalizando esse momento de matrículas, mas ainda temos vaga sim. Só procurar a escola? Isso, só procurar a escola. Nós, é um sonho que está sendo realizado hoje, né, como você disse mesmo, é o pontapé inicial, e eu só falo assim, que a nossa comunidade só tem a ganhar e a gente realmente está acreditando, né, nesse projeto, e eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo. Nós temos algumas adequações para fazer aqui na escola, mas a gente está fazendo o melhor possível, já fizemos algumas reformas aqui, e já temos um convênio com o Estado, né, falta terminar de assinar esse convênio para que a gente possa estar ampliando e garantindo um espaço melhor, fazendo todas as reformas necessárias. Realmente hoje nós podemos dizer que estamos em festa, recebendo essa primeira turma, né, e com certeza a nossa comunidade, nossa população está ganhando com isso. E como que fica essa relação de Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria do Estado? Essa parceria aí muito ampla é importante, né, aqui para o nosso município? Com certeza, nós somos parceiro, nós estamos aqui dando suporte, né, que o nosso prédio era um prédio municipal, agora passou para o Estado, mas nem por isso nós estamos deixando de ter essa parceria. Mais um dia de alegria no nosso município, um sonho sendo iniciado, né, o primeiro passo aqui da nossa escola agrícola, que está efetivamente funcionando, né, agora com curso técnico profissionalizante. Então, assim, nós como município só temos que agradecer ao governo do Estado, em especial aqui ao secretário Allan Porto, né, por ter vindo pessoalmente, conheceu a nossa estrutura, e estamos aí sendo a terceira escola do Estado com esse nível de ensino, né, com esse ensino que começou a ser implantado. Então, nós aqui só temos que dar as boas-vindas a esses alunos que acreditaram nessa proposta, né, aos pais, por também estarem acreditando, e confiar que vai dar tudo certo. E essa parceria de educação, tanto na área municipal quanto na estadual, é fundamental para o futuro de todos nós? Com certeza, né, como eu disse, é uma escola estadual, mas ela é municipal, né, então, assim, nós como município temos que abraçar, temos que ajudar e ter efetivamente essa parceria para que as coisas funcionem.